Música Espectadores da Sport TV, bem-vindos a esta transmissão, ainda à terceira jornada da Liga Portuguesa, no estádio de Alvalade, frontam-se Sporting e Belenenses, dois clubes históricos do futebol português. Septagésimo jogo entre as duas equipas no estádio de Alvalade. O Belenenses tinha aqui a oportunidade para finalmente conseguir, no mínimo, pontuar no estádio de Alvalade. Há 18 anos consecutivos que não consegue, de facto, um único ponto nas suas deslocações ao estádio de Alvalade. Do outro lado, o Sporting tinha também aqui a oportunidade de regressar às vitórias depois de uma derrota diante do Futebol Clube do Porto, na segunda jornada desta Liga Portuguesa. O Sporting, sem grandes alterações, aliás, desde logo, o 11 praticamente anunciado na conferência de imprensa de projeção a este jogo por Paulo Bento. Do lado do Belenenses, também, uma equipa estável e uma equipa que, para já, inicia este campeonato de forma mais ou menos solucente. Daqui a pouco dou-lhe a constituição das equipas, logo após um primeiro intervalo, o único intervalo, antes mesmo de nos fixarmos na transmissão desta primeira parte, Sporting Belenenses. Para já, ainda, a indicação em grafismo do 11 inicial do Sporting, sem alterações, então, sonantes. A manutenção de Ismailov no 11 inicial passa por ser, também, digamos que, a grande novidade, mesmo que não seja um facto que tenha enorme transcendência, já que tem essa sido a opção mais regular de Paulo Bento. Daqui a pouco, então, estaremos de regresso. Até já. Numa cidade cheia de perigos, ele arriscará tudo para brilhar e tornar-se o maior dos heróis. Ratatouille, o jogo da Disney e Pixar. Estamos, então, de regresso para o início da partida no estádio de Alvalade, Costinha, o guarda-redes do Belenenses. Do outro lado, Stojkovic. Mantendo a confiança de Paulo Bento, Stojkovic, e aqui o treinador do Belenenses, Jorge Jesus, ele que nunca pontuou, também, defrontando o Sporting no seu estádio. Tudo preparado, então, para o início da partida, no estádio de Alvalade, terceira jornada do Campeonato Português, Liga, Bewin, Lietzen, e agora Romagnoli. Início do jogo, Anderson Polga. Uma primeira saída para o ataque, com a utilização de uma bola longa, Anderson Polga a tentar colocar a bola em Derlei. Derlei, cada vez mais, confirmando-se como um dos reforços, para já, de maior utilidade no Sporting, neste início de época. Acabecimento de Miguel Veloso, afasta Rodrigo Alvim. Anderson Polga, Roni. Para já, a impossibilidade de Paulo Bento utilizar, do lado esquerdo da defesa, Marian Had, por isso mesmo, e também Pedro Silva, como sucedeu, aliás, no primeiro jogo oficial desta época, na realização da Supertaça. por isso, a utilização tem sido regular, a utilização de Roni. uma falta assinalada, Ismailov. competida sobre Gabriel Gomes. Para a marcação deste livre, Zé Pedro, e depois o remate, Robin Amorim. Anderson Polga. Fora do jogo assinalado, João Moutinho. instantes iniciais, para já, de algum estudo mútuo. Se é que as duas equipas, já não estarão, suficientemente estudadas. Anderson Polga. Agora Abel, posicionado imediatamente por Silas, de novo Polga. Roni, bem jogado, João Moutinho. É um exemplo de multifuncionalidade, no meio campo do Sporting, João Moutinho. está lesionado, capitão do Sporting. E já que ninguém, do lado do Belenso, resolve atirar a bola, para lá da linha lateral, então aí, finalmente, Carlos X, tratou-me uma decisão, a de interromper o jogo, para que, finalmente, possa ser assistido, João Moutinho. admito que, aqui, atingido, acidentalmente, por, Gabriel Gomes. Zé Pedro. Alvim. Fernando. Bem jogado, por Fernando. Miguel Veloso. Roni. Dificuldades, para já, do Sporting, em avançar, até ao meio campo do Belenso, até às imediações, da baliza do Belenso, Anderson Polga. Hugo Alcântara, o encosto em Derlei. Romagnoli. Bem jogado por Romagnoli, apoio de Abel. É uma das características, de jogo, desta equipa do Sporting, e sobretudo, de Romagnoli. Um apoio, sempre próximo, ao lateral, e ao médio interior, do lado da bola. Cá está Romagnoli, na tentativa de, colocar a bola, em Lietzan, em essência, diz My Love. Abel, lá está também, Romagnoli, sempre a apoiar, o lado da bola, oferecendo, soluções de passe, e depois também, oferecendo também, todo o seu, enorme, sortido de jogadas. Romagnoli, é um jogador, cada vez mais, preponderante, nesta equipa do Sporting. e aqui, o tropeço, de Ismail Love, num tufo de relva. Anderson, polga. agora, agora Lietzan, bola a sobrevoar, o golcântara. Ponto, tapete de canto, para o Sporting, boa desmarcação, do Lietzan. A colunação normal, dos jogadores, na área do Belenso. Ponto, tapete de canto, para Romagnoli. João Moutinho, Roni, bom remate, espetacular de Roni, boa defesa, Costinha. Se tem alguma, mais-valia, acrescentar a esta equipa, do Sporting, Roni, esta será, seguramente, a maior de todas elas. A sua facilidade, no remate, de meia distância. São as situações, que de facto, nenhum treinador, consegue controlar, nem mesmo, um fanático, do detalhe, como é Jorge Jesus. Ismailov. Muito bem, agora, no ajuntamento defensivo, a equipa do Sporting, aliás, a equipa do Belenso, subtraindo, a Ismailov, a possibilidade, de poder rematar, a baliza, de Costinha. Anderson Polga, Romagnoli, lá está, Romagnoli, como digo, sempre do lado da bola, sempre no apoio, ao lado da bola, ao lateral, e ao médio interior, do lado onde a bola, ocasionalmente está, Romagnoli. É isso também, garante ao Sporting, estas sucessivas, triangulações. Miguel Veloso. Agora, Zé Pedro. Saída rápida, para o ataque do Belenso. Roncato, atenção, Roncato, bem, Tonel, a insistência, de Roncato. Rubem Amorim. Zé Pedro. Zé Pedro. Silas. Ainda, Zé Pedro, finalmente a despejar a bola, na área do Sporting, mas fala o mal, sem precisão. Romagnoli. Romagnoli. Anderson Polgar. Não será fácil na defesa do Sporting, também a Gladstone, uma das contratações do Sporting, para esta época, interferir nesta estabilidade, adquirida pelo Sporting. agora Romagnoli, a tentar colocar a bola em Abel. Nesta estabilidade, que entretanto, está adquirida na defesa do Sporting, no eixo da sua defesa, sobretudo no eixo, com a utilização quase permanente, de Tonel e Anderson Polgar. dois jogadores complementares, dois jogadores que, de facto, constituem uma das melhores duplas de defesas centrais do futebol português. de recordar que, já na época passada, o Sporting, para além de ter sido, e de ter, de ter sido a, a defesa menos batida do futebol português, por extensão, também conseguiu, ser a defesa menos batida do futebol europeu. Rony, Anderson Polgar, Abel, bem jogado por Abel, Liatzen, ainda o Sporting com Romagnoli, Ismailov, sempre que o Sporting, consegue imprimir maior velocidade, às suas iniciativas de ataque, às suas transições, o que é verdade é que, o bolonense e toda a sua estrutura na defesa, estremece mais. Fernando, pontapé de Rodrigo Alvim, bem jogado agora por Roncato. ino. Tonel Roni Mesmo assim para já este início do jogo Sem grandes ocasiões de golo Ismailov Com uma supremacia no entanto evidente E já estabelecida no jogo pelo Sporting É a segunda falta Entretanto assinalada a Ismailov É uma das curiosidades Também e uma das características De jogo do Sporting É que normalmente A esmagadora maioria das faltas Cometidas pelo Sporting Entram já Nos domínios defensivos No meio campo defensivo do adversário O Sporting é defender muito bem No meio campo de Belenenses De novo Ismailov Mas sempre com esse Denominador comum A cada falta cometida Por um jogador do Sporting Corresponde quase A mesma O mesmo tipo de localização Bem jogado agora por Rubem Amorim Remate de Roncato Paulo Bento Não prescindindo de utilizar um bloco Sempre muito adiantado Fazendo uma pressão sobre o adversário Imediatamente após A primeira saída de bola Ismailov Ismailov Abel Ismailov E lá está Romagnoli Muito bem Romagnoli na desmarcação Era o apoio que faltava E era o apoio que Romagnoli Insisto nisto Permanentemente dá Sobre o lado da bola Sobre o lado em que o Sporting Utiliza na posse de bola Agora o pontapé de canto Marcado por Roni Não consegue o desvio Lietzan após uma Primeira falha de Costinha É uma saída em falso De Costinha Após também um primeiro desvio Na bola de Derlei Antecipa-se muito bem Derlei E o walk-in did it Aplausos Roncato Com o início de época muito prometedor este atacante brasileiro Internacional subvindo pelo Brasil Zé Pedro Agora João Moutinho À esquerda, à direita, no vértice mais recuado o Luzango Ou até mesmo no vértice mais adiantado Qualquer uma das posições encaixa em João Moutinho Ou se calhar o contrário João Moutinho encaixa em qualquer uma das posições do Luzango Mantendo sempre uma influência enorme no jogo da equipa Robinho Amorim Roncato Aparcação já de Anderson Polgar Lietzen Opera Cândido Costa Agora Derlei Fora de jogo assinalado Lietzen Dois passos à frente Da defesa do Belenense Se calhar nem isso Mesmo assim Pelo menos adiantado Em relação ao último defesa do Belenense Que era Filipe Alvim Romagnoli Abel Anderson Polgar João Moutinho Para já neste início de partida As saídas longas para o ataque do Sporting Asseguradas por Anderson Polgar Quase sempre com enorme precisão No início do seu quinto ano de permanência em Portugal Anderson Polgar ainda continua à procura de um primeiro golo Em jogos oficiais No campeonato português Mesmo assim vai demonstrando toda a sua utilidade E sobretudo toda a enorme categoria que indiscutivelmente tem Romagnoli Opera Gabriel Gomes Agora Fernando Zé Pedro Ainda Fernando Muito bem Romagnoli Ponta pé de Rolando Perante a proximidade ameaçadora de Derlei Cruzamento de Romagnoli A bola é capseada por Derlei Muito aplaudido Stojkovic Agora o cabeceamento de Anderson Polgar Fora do jogo Mais um assinalado ao ataque do Sporting Cândido Costa Silas Para já Com pouco jogo Silas Com pouca participação Sem Pedro Agora Derlei Lietson Bem jogado Ou pelo menos Se Ismael Oves estivesse no mesmo comprimento de onda de Abel O Sporting podia ter aproveitado melhor esta última jogada de ataque Arrancado Muito bem João Moutinho A falta assinalada Mesmo assim A Derlei A agarrar o atacante do Bolonês O Solubonês até o momento Demonstrando uma Demonstrando ser uma equipa relativamente dócil Apenas com duas faltas cometidas Já o Sporting acumulou cinco faltas Sendo que Ismaelov Assina a paternidade de três delas Fernando Silas Desmarcação à direita de Robin Amorim É para lá que descai também Ronnie na marcação Ao jogador do Bolonês De novo Silas Cândido Costa É para lá que descai também Para já o Belenso tem conseguido manter muito perto da sua área, é certo, a maior parte das vezes, mas conseguido mesmo assim manter uma espécie de zona de segurança. Até o momento o Sporting não tem conseguido jogar na área do Belenso.